Glória, Glória Rainha, Glória Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica Estrava, sou Chica Rainha Sou, sou manjo barroco, sou santa do palopo Do céu das gerais, a mais linda estrela Do tijua, princesa, me chame de alteza Cônjuge, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no casal Cônjuge, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Chica, Chica da Silva Bien que estuvimos oyendo unos gemidos una noche de estas, recuerda? Pensamos que era una pesadilla Pero ahora lo sé Vos me se gritó Não, senhora minha mãe Foi apenas um sonho mau Apenas isso Fique com Deus Pessoas, me se vai dormir de janela aberta Eu vou fechar Não É que eu tenho sentido muitos calores, senhora minha mãe Pode deixar, mas tarde eu fecho Agora eu me lembro Fui até o aposento de Das Dores A janela estava aberta e o camisão Ai meu Deus Que camisão, senhora do nosso céu Que camisão Encontrei um camisão rasgado Das Dores me disse que a costura se rompeu Mas agora eu sei Eu deveria ter desconfiado O meu primeiro impulso foi esperar Pegar os dois juntos e matar a ambos Matar Martins em segredo E a voz me sé Compete convencer Das Dores A se casar com o senhor Bonifácio O mais depressa possível Mas Ao se casar O marido saberá que Não se preocupe Nós encontraremos uma solução O importante é que depois que Martins estiver morto Das Dores há de nos obedecer Só não podemos deixar que nosso nome seja lameado O mais urgente agora é matar Martins Acordou finalmente Antes eu não tivesse despertado Depois de ouvir essa notícia pavorosa Que meu neto me deu O que foi que você me disse Eu não quero mais se casar Vovó Você quer de tão ruim isso, dona bem-vinda Pode não haver nada de ruim Para a voz me ser que tem uma vida inteira pela frente Mas eu só tenho esse neto Só vivo para vê-lo casado Amparado por uma família Por filha Mas se ele não deseja casar Essa senhora dona bem-vinda Não será melhor que fique solteira Exterminaram o arrivado Um partido de trouxe com a senhorinha Joaquina Ai, eu acho que eu vou desmaiar Ai, sentou aqui Uma pontada Ai, eu vou lá Fica dito por não dito, minha avó Eu vou me casar Promete 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 Ah, eu vou desmaiar Eu vou desmaiar Ah Nossa, você sabe de onde anda o meu contratador? Não sei não, senhora Chica Saiu faz só um tempo Deve ter ido para a igreja rezar Para espantar os demônios Por que que o assuncê está falando isso? Nada não, senhora Chica Nada E eu só estou afirmando que o contratador deve ter ido para a igreja Dona demais A assuncê também está com triô, né? É difícil Eu, quem sou eu? Perto da grande senhora, da rainha, do arraiá E eu não estou contra nem a favor Eu sou simplesmente uma mucama Então Dê para a Almeirinda Para quem? Para a Almeirinda quando parti Porque eu vi quando o contratador deu a alforia dela Pega É uma joia Ela pode vender, montar o negócio Até abrir uma botega se quiser Mas você pensa Que essa joia paga o sofrimento que causou? Dê a joia e não diga mais nada, seu vício Sim, senhora Chica Chica É fácil eu sei o que eu buscava O que é que é? Vem me criticar também Não sei o que vai se você está falando Nem vou perguntar Que meu assunto é de urgência Vossa mãe Maria foi capturada Minha mãe? Onde é que ela está? Eu não sei Se fizer como se deve Foi entregue ao dono Violante Minha mãe nas mãos da senhazinha violante Meu Deus Só pode ser castigo Santíssimas boas noites, senhor Capitão Mó Santíssimos dias, senhor Jacopino Por que não avisou que vinha? Eu tinha arrumado uma escrava novinha Bem a seu gosto Para atender o asmecer Agora só o resto Maria Benguela Eu não vim por isso, senhor Jacopino Eu tenho uma encomenda a lhe fazer Senta Eu tenho uma encomenda a lhe fazer O que aconteceu Lhe estou importante Para vós me se me procurar assim de noite Eu quero que vós me se mate um homem Sem que ninguém saiba Que eu estou medido nessa história Já está morto É só vós me se me dizer o nome Mate em Caldeira Brand O da bodega Claro que eu sei quem é Vós me se faça seu preço Eu pago Só peço que seja rápido Então estamos conversados Tchau 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 Acordada, senhora, minha mãe Quantas vezes devo dizer A vós me se que não durma De janela aberta Aconteceu algo grave A senhora está com os olhos Torvos O semblante carregado São seus olhos Eu estou bem Ah Faça-me o favor Diga Deixe que a Ana durma com vós me se Anda tão assustada, pobrezinha Ana Ana Tente-se com sua irmã Dormirá melhor Se tiver pesadelos, pode me chamar Boas noites, minha menina Fiz questão de vir Assim que eu soube que vós me se não andava bem Vovó se comoviu Só isso Eu já estou nova outra vez Mas eu não poderia deixar de vir A senhora sempre foi tão generosa conosco Eu também quis passar para cumprimentá-la Eu fogo em saber que está bem Eu estou bem Mas já vós me ser E... O vovó vai começar a falar de coisas que vêem Não existem outra vez Não vai dizer novamente que há um caixão no meu futuro Um caixão Um funeral Não Não, não é isso É um pedido que eu quero lhe fazer Com gosto Eu farei o que me pedi Basta dizer Hoje leve sua irmã para casa Não saia de lá Mesmo que tenha muita vontade Horas, minha avó O que ele ia fazer a essas horas Basta fazer o que eu estou lhe pedindo É uma promessa Você é tão importante para a vós me ser Júri Juro Já me sinto melhor E você também Não é, Esther? Não O que você tem que ir para lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, eu escolhi o amor contra a opinião de todo o seu filho. Mas hoje descobri que esse amor é uma loucura. Pode me prejudicar. Agora já não sabe o que faz. Saber eu sei. O mais justo, o correto, seria dar as costas para essa mulher. Então o que espera? Forças para abandoná-la. O próximo C vai sair? Vou resolver um negócio. Eu vou ficar sozinha para fechar a taverna? Não faz mais que sua obrigação. Se tu der certo, eu volto logo. Fique com Deus, Sr. Martim. Senhorinha Paulina. O senhor também. Esteja com Deus. Com mais vida ou não. E aí dependendo. E aí Trouxe uma caneca de leite quente Eu não quero Contratador vortuosa A senhora bem sabe que não Pelo jeito não pregou os olhos a noite toda Bebe esse leite meio Eu não quero não Vou ficar cá pensando em minha mãe E no meu contratador Boas tardes Trouxe o presente como prometido Como a senhorinha apressada Não me cumprimenta como se deve Estamos em um recinto sagrado Não desperdicemos tempo A Fidalgo a que se interessa por vós, Messia Anda duvidando do seu empenho em conhecê-la Pois não trouxe o presente ontem Como combinado Estaca Quando conheceria a misteriosa Fidalgo? Tudo no seu tempo Agora preciso ir Quem será? Apaixonada por mim? Mas que abarento está me saindo desse senhorzinho Xavier Coisa de pouca manta Então, assiste Tem notícias pra mim? O senhorzinho Xavier se interessou pela minha pessoa Por recato não revelei seu nome Disse apenas que uma fidalga jovem bonita estava interessada nele E ele? Corou de emoção Creio que também se interessou pelo romance Mas não me enviou nenhuma mensagem? Não Cabe a vós Messia dar o primeiro passo Como? Envia um presente Um presente? Mas já enviei tanto a Santo Antônio Agora também devo presentear minha pretendente? Enviei um lenço de seda Um anel Qualquer coisa que mostre a importância de sua família Para que ele saiba que se trata realmente de um bom partido Mas em segredo E vós Messia me ajudará a entregar o presente? Sempre Pode contar comigo Então está certo Amanhã eu trarei o presente Bom, agora perdoe-me Preciso ir Só pude vir visitar Porque minha mãe até em alta conta Mas eu não entendo o que está acontecendo lá em casa Minha mãe e meu pai Parece furiosos Não entendo a causa de tantos seis mundos Justamente agora que o das dois concordou em casar-se com o oficial Manifácio Até mais ver, amiga Ursula Até mais ver Minha mãe e minha mãe Até mais ver, amiga Amém. Amém. Dão Félix? Veja que trouxe o cravo. Mas o que aconteceu? Quem é essa? Se nem eu sei bem. Encontrei assim nesse estado, no mato. Desamarra a pobrezinha. O OMC não sabe o que está me pedindo. Seu Zé Maria tem razão. Não há por que deixar alguém preso assim dessa maneira. Pois não diga que eu não avisei. E aí, rapaz, a sua... Pai, só. Pai, só. Pai, só. Pai, só. Pai. Pai. E aí, tem poriadas. Vem, vem. 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 Eu sabia que o vós-messe ia chegar. A senhora está calada hoje? Apenas uma exposição. Só isso. Consente no vestido ou sairá errado. Senhora, minha mãe, será que eu podia sair um pouco? Vós-messe sabe muito bem que seu pai não quer que saia. Somente até a igreja para me confessar. Ah, vai se confessar. É bom mesmo que pense nisso. Por que a senhora está tão dura comigo? Por quê? Ora, por que é bom mesmo que se confesse, caso tenha cometido algum pecado? Fátima, acompanhe das dores até a igreja e não tire os olhos dela. Mãe, posso ir também? Não. Se das dores vai se confessar, é melhor que esteja só. E Fátima, como nós sabemos, não pode entrar na igreja. Podem ir. Lá no pátio é um escravo que quer falar com o Vós-messe comigo. Deve ser alguém pedindo ajuda. Se for, estarei preparada. O que quer de mim? O que houve? Ela não pode falar direito. Dona Chica mandou tirar todos os dentes dela. O senhor contratador deu o forro e o Meringa de pena. E me inculpiu de levar para ela aonde ela quisesse. Ela insistiu de falar com o senhor. Comigo? Você nem a conhece? Mas que trato Vós-messe tem com essa escrava? Devejo, deixo, deixo. Agora me lembro. Eu quis comprá-la quando chegou. De certo quer ficar nessa casa mesmo como liberta. Vai embora. Acá não temos lugar para uma desdentada. Pode ir pra essa. Porque se não for logo, mesmo sendo forra, eu a mando descrotear. Nunca mais eu a vejo nesse arnel. O que trato Vós-messe fez com essa escrava? Deixe de caramba, não é assim que a escrava é a minha. Maldito. Maldito. Não quero higienizar. Capataz. Traga a escrava Maria. Preciso marcá-la com um F que for jona. Vós-messe não vai fazer uma coisa dessas. E você, a senhora, não tem nada que eu penso. Esquente ferro. O que aconteceu, seu padre? Ela demora muito. É, calma, seu senhor Bertin. Ela é mais que ninguém. Quer se ver livre do bocado. Ai, por pouco não me deixavam sair. E eu só? Não, a Fátima ficou lá fora. Por sorte, os escravos não podem entrar na igreja. Já, já vamos para a cerimónia. Estamos aqui diante de Deus para pedir as bênçãos para o vosso matrimónio. É uma situação fora de comum, mas porque isto deveria ser um dia de festa. Mas a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo é só de perdoar as faltas graves que já foram cometidas. Unam vossas mãos numa prece. E vamos rosar para que um dia possam viver em paz. Ego coniugo vos in matrimónio in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amém. 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 Como está, São João Fernandes? Como me vê? Passei a noite acordado, sentado nas pedras do rio. Vim imediatamente para cá. Já decidi o que fazer? Senhor contratador, com sua licença. Sua madrinha, a senhora Marquesa, quer vê-lo. Acá. Perdoe-me se estou sendo atuida. Senhor capitão Mora, agradecida pela gentileza de introduzir-me a cá, mas eu preciso falar a sós com meu afiliado. Eu já estava me retirando. Permitam-me. Com perdão de vós, missês, eu tenho meus afazeres. Senhora. Sente, senhora, minha madrinha, por favor. Passei a noite toda esperando por vós, missê, que vós, missê, voltasse. Precisei ficar sozinha, madrinha. Mas me agoniei tanto. O que Chica fez foi muito grave e demonstra bastante o seu caráter. Prefiro não falar mais sobre isso. Então, tomou alguma decisão, vai livrar-se de Chica. Então, responda-me. Se me tem amor, madrinha, não me presta para tomar nenhuma decisão. Meus miolos estão fervendo. Ah, como eu sofro por vós, missê. Sonhei tanto com o seu futuro. Quando soube que tinha enviovado daquela mulher mais velha, pensei que fosse casar com uma senhorinha desses Brasis, que pudesse dar-lhe filhos brancos, que frequentasse a corte del rei, que perpetuassem vosso nome. Mas você não compreende? Chica entrou no meu sangue. Oh, meu querido. Que gana tenho de pegar o meu colo, envolvê-lo em meus braços como quando era criança, protegê-lo das unidades desse mundo. Quem olha pensa que é mais forte do que eu, mas não. Vê-lo assim, frágil, como um menino, me dói. Mas você nem sabe como minha cabeça dá volta, senhora madrinha. O que Chica fez foi horrível. Mas não fui eu quem despertou seus ciúmes interessando-se pela escrava? Não pense tanto. Se é tão doloroso afastar-se assim de Chica, não é necessário tomar nenhuma atitude agora. É o que a senhora pensa? É o que eu penso. Acho ainda que precisa dar novas oportunidades a esse coração. Na vida, às vezes, nós temos que agir como quem sobe uma escada, degrau a degrau. Não estou entendendo o que você está pretendendo dizer. Volte a falar com a senhorinha violante, com um amigo. Quem sabe, com o tempo, a sua presença calma, pacificadora, sensível, ajudará a libertá-la desse amor que, perdoe-me dizer, é quase uma doença. Mas eu não quero me libertar. Mas eu não estou dizendo que esqueça a Chica. Estou aconselhando-o apenas a dar novas oportunidades a esse coração. A senhora e a violante jamais aceitaria se encontrar comigo novamente. Eu falarei com ela. Tenho certeza que aceitará. A senhorinha violente é um anjo. O que aconteceu? Nada. A escrava fujona foi marcada como de costume. A senhora tenta fugir novamente. E a vir saberá quem vai. Não esqueça de jogar sal para cicatrizar depressa. Como, Osby, você pode concordar com uma desumanidade dessas? Mas eu não concordei. Eu não tenho vazio ativo nesta casa. Senhor Felipe, foi uma decisão de vossa irmã. Ouça. Sua irmã está fora de si. Vosso pai a fortalece cada vez que comete um despropósito. Pela... Veja. Pele-se essa mulher para a senzala. Peça alguém que aplique um cataplasma. Aguento para passar a dor. Vamos ao malato De hoje em diante, ambos são marido e mulher Enquanto pretendem partir Assim que minha irmã Paulina se casar Tome cuidado até esse dia, senhor Martim Senhor padre tem razão Minha mãe tem se comportado de forma abominável comigo Pode ser que a desconfie de nós Eu não a visitarei até o dia da partida Se precisar, envia uma mensagem pela Fátima Ele é de total confiança Eu farei isso Até mais ver Minha esposa Até mais ver Senhor meu marido Se a Zeta ajudou muito Nossa, a Zeta está preocupada Precisava me confessar, Fátima Caso contrário, eu não poderei comungar no domingo Ah, senhora Eu tenho tanta pena Despreto não poder entrar na igreja Desbranco Ah, mas não se preocupe, Fátima Deus está conosco onde quer que estivermos Vamos? Vamos, senhor Vamos Como é tedioso montar a guarda Pelo tempo será recompensado, Santiago Se descobrimos se ela é gente, há uma penada Justo é, se ela apareceu Aparecerá Eu estou certo Senhora Marquesa, que bons ventos atrás Vem visitá-la, minha amiga Acomode-se Ah, traga chá para a senhora Marquesa E bolo de claras Não quero incomodá-la Mas não é incômodo É prazer Vá Posme ser, certamente já sabe do horror Que aconteceu na casa do meu afilado Se nada sei desse arraial Mal saia de casa Ah, a Chica Mandou arrancar todos os dentes daquela escrava que lhe fali Ou porque os tinha bonito ou por ciúmes Quando percebeu que meu afilhado já estava interessado na outra negra Meu Deus Que maldade Tem sangue ruim, essa Chica? Tem, tem Se soubesse como eu fiquei quando vi os dentes da negra na bandeja Ah, meus olhos não criam no que viam Ah E o contratador, como se sentiu diante dessa violência? Horroroso Mas não há ponto ainda de abandonar a Chica Ah Mas está por pouco Já deu o primeiro passo Senhorinha violante, o contratador quer revê-la como amiga Não posso Já não amo mais Como? Senhora Marquesa tem outros planos Pretendo seguir os conselhos do meu irmão Luiz Felipe Partir para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro Lá ia de encontrar um partido de truxo Que saiba honrar uma dama É A senhorinha desiste muito facilmente da luta Não Creio que Chica é mais adequada ao que deseja o contratador Oh, minha amiga A paixão é como fogo queima rápido, vira cinza O amor que o contratador pode ter Fora vos me ser É um amor duradouro Então Aceita encontrá-lo Não, não posso Seria falta de recado de minha parte E se a senhorinha encontrasse-o por acaso? Estaria passeando à beira do rio Ele também distraídamente Quando de repente Ninguém poderia dizer que combinaram alguma coisa Mas você sabe que o contratador me decepcionou por demais Eu sei Mas seria uma maneira que sem eu Dele perceber suas qualidades E lamentar-se de ter se envolvido nessa loucura com a Chica Então Aceita, velho Se eu aceitar Será pela amizade que tenho pela senhora Então aceita Aceita Então tratarei de marcar esse encontro Casual Venha, feiticeira Experimente Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Perdão-me, dona bem-vinda Sobre que o vós-mecês está brigando Uma mulher selvagem Eu encontrei isso no meio da floresta Parece que é cria de gente com onça Que é por demais brava Ah, mordida que ela me deu Dom Félix exagera muito É apenas uma pobre menina largada no mato É, eu acho que Dom Félix a tratou com muita violência É só tratá-la com carinho Com doçura Falar com amor E logo, logo ela ficará com um cachorrinho E um gato que se toma confiança Deixa eu ver Vem cá, minha belezura Calma, calma, minha menina Não há de ser nada Tem medo de mim? Ela tem medo de tudo que é homem, né? Mas que isso, Dom Félix Ela não tem medo do meu neto, Zé Maria É De mim ela gosta Com licença Oi Senhorinha, meu velho Bom dia Bom dia Dona bem-vinda Preciso falar com a senhora Suba comigo até o meu quarto, senhorinha violente Vem dar para tomar conta da menina, não é? O que é isso? Então não sabemos ao certo Mas suba comigo Que logo lhe tirei tudo Antes de mais nada Preciso que me diga o que lá trouxe a cara Eu fiz certa urgência no olhar de vos me ser O contratador quis encontrar-me Ah, então o nosso estratagema deu certo Ele se interessou pela escrava Já não pensa tanto em Chica Sim, ele quis a escrava Mas Chica percebeu E mandou que arrancassem todos os dentes dela A pobre foi me procurar Estava desfigurada Mandei que fosse para longe de cá Então agora eu entendo Porque eu vi esse sorriso numa bandeja de prata Fez bem Ela poderia nos demonstrar Mas o gesto de Chica provocou horror no contratador E ele quis me encontrar Aceitei desde que parecesse casual Vai que aproveitar ter as oportunidades É isso que vim lhe pedir Um encantamento para que ele volte a se interessar por mim assim que me ver Estamos com sorte Aconteceu algo Que vai nos ajudar a conjurar o demônio a nosso favor Do que se trata? Essa mulher que parece bicho Encontrada por Dom Félix na mata Há muito tempo que eu já previa A sua chegada Não com todos os pormenores Mas já vi a sua forma difusa e selvagem no espelho É uma alma não batizada Uma alma bacana É uma mulher branca como nós Mas com a mulher orgulhada nas trevas Espírito selvagem de uma fera Seu poder é incalculável Ela nos ajudará a fazer o talismã E quando será a cerimônia? Logo Por sorte Estamos dando a cheia